E a Polícia Federal vai investigar um incêndio possivelmente criminoso em dois caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal em Rio Preto. O incêndio foi ontem à noite. As imagens mostram os homens do corpo de bombeiros trabalhando para apagar as chamas. Segundo o boletim de ocorrência, um homem que passava em frente ao local ouviu um estouro e viu dois homens saindo correndo de dentro da agência. O vidro estava quebrado. De acordo com informações da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, que inicialmente atendeu a ocorrência, a suspeita é de incêndio criminoso, que possivelmente teria sido provocado por vândalos. Nenhuma quantia em dinheiro foi levada. A polícia vai analisar as imagens do circuito de segurança da agência e também das proximidades do local para tentar identificar os suspeitos. Por sorte, ninguém se feriu. A agência teve as atividades suspensas durante o dia. Uma limpeza foi realizada no local, que deve voltar a funcionar normalmente na segunda-feira.